É a nova geração Versão Brasileira, Herbert Richards Olá manhã, na residência do Igão Caralho, velho Não foi dessa vez, né cachorro Vou fazer uma resenha brava aqui, tá ligado? Nem o bicho pisquei, a bola sumiu Pô, tá filmando, verdade Minha perna, gente, super bom Se cair, você ia falar caralho E aí, tá bom, salgadão? Meu Deus Tinha que ser Olha, isso Tá bom, foi eu? Foi sim Quem fez isso? A situação dos caras, ó, 6 horas da manhã Offline, aí o outro tá com Seis e cinquenta e sete da manhã Sete horas, né tio? E o Skol não pode faltar, né? Skol Catuá, bom, né? Já viram que a clave dessa cor? Só mais tempo Aí, já ia dar prejuízo já, mano É louco, o solzão já tá brotando Cadê a chave da moto? Mas é isso aí, né rapaziada? Os caras saem da Resenha Em vez de ir pra casa dormir Os caras vêm pra onde? Comprar óleo Tá ligado? Olha a hora, cachorro Sete e quarenta e dois da manhã Os caras vêm comprar óleo pra moto Ninguém dá, né? Ninguém dá, mentira Deu a hora de trocar o óleo Não é troca, não tem Tá oito e noventa Aí, ó, Luquinha Aproveita Pra quem pergunta aí O óleo que eu compro É lá na Honda Só que como hoje é domingo E a Honda vai tá fechada E eu tenho que trocar o óleo Por quê? Porque hoje é dia de grau, tá ligado? Isso aí Então eu vou pegar o quê? Mobilzão, cachorro Aí, ó Recomendado pela Honda, tá ligado? Esse daqui que eu dou esse tempo pra mim, né? Ah! Pô! Isso aí Ó, tem os óleos de, mano 10 reais, só que a numeração não é igual que eu uso Eu uso isso aqui, ó 10w30 Tá ligado? É isso mesmo Vamos passar por ali Só pra eu saber, né? Aparece algum bagulho pra comprar Olhinho comprado, né? Só trocar e depois só giro, tá ligado? É louco Hoje o solzão vai estralar Essas horas O céu já tá limpo É, é o T, né tio? Ixi, não tem É o zero, então Esse cara é mó morto Vai descer dois andares de elevador Cara, é mó quente aqui dentro Toma água, pessoal Vai hidratar? Na ressaca Beleza? Na ressaca Pra curar a ressaca É nóis Agora não aparece, gente Aí, rapaziada Mano, segunda-feira de carnaval, tá ligado? Ô, vários dias aí já sem dormir direito Falei, mano, hoje eu vou hibernar como? Naquele pique Deitei na cama Fiquei lá tipo de 11 da noite até uma hora da manhã só rolando de um lado pro outro, mano Eu não conseguia dormir, tá ligado? O que que tá acontecendo? Achei que eu tava quebrado Já levantei Falei, ó Olhei aqui, ó Tchampar Uns restos de whisky, tá ligado? Aí, pá, olhei na geladeira Tinha uns gelo de coco Sobrou de outro rolê aí Energético Falei, hã, hã Já logo fiz um copo, cachorro, hã Tô editando uns vídeos aqui, tá ligado? E ó, que hora que é, ó? 3h42 da manhã Será que o Zizinho acorda? Tá ligado, cachorro? O bagulho é louco, mano Já é louco Esses Zizinho aí, ó Um salve Pra todos os vizinhos que me amam, tá ligado? 4h da manhã os caras fazendo um bom barulho, filha Sozinho Eu e o negão aqui, ó Cachorro-chave da porra Mano, é uma cara de sono do menino, viado Comecei a fazer academia, cuzão Vamos aí pro bagulho É não, nego Fala Dá atenção aqui, louco Eu sei que você tá me entendendo Ó a cara dele de tipo Fudeu Dá um salve aí, viado Pra rapaziada Você não quer falar? Pode ir pra então, viado Ó o brazão aí, moleque Cês não achou que eu ia a pé, né? Pra academia, tio Não é assim também, né? Porque eu comecei a fazer academia Que eu já vou sair andando a pé por aí Cê é doido, né? De moto, né, cachorro? Cê é doido, né? Aquele banho e entregar umas marmitinhas, né? De leves Tomei um banho aqui agora, mano Já é onze horas já da manhã Tô como? Atrasado como sempre Não, olha a situação que eu tenho que deixar meu quarto A cama toda virada Porque aquele viadinho Que fica deitado ali Dá pra vocês verem Ele fica subindo na minha cama E esse meu travesseiro de pelo Aí quando eu vou dormir Fico espirrando Que nem um louco Então é isso aí, moleque Vou pôr uma roupa aqui E correr lá pra marmita Que eu já tô atrasado, né? Os caras até estranham O dia que eu chego Antes do horário Tá ligado? Já acostumaram já O meu atraso É foda, tô sempre atrasado Pior que as vezes eu nem faço nada As vezes eu tô só enrolando E me atraso Bom dia aí Pra todo mundo Que tá assistindo esse vídeo de manhã Olha a minha cara de sono Mano, tenho que cortar esse cabelo, véi Sexta-feira, hoje Chega o final de semana Parece que acumula a semana inteira É isso aí, moleque Sexta-feira eu já acorda a fé Galera, é cachorro Daqui a pouco não importa aí, demorou? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL